Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, como sempre, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, para comentar o que a gente vê de mais relevante durante a semana, como sempre, os links que eu comento aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser aprofundar um pouco mais, é bom começar com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente passa as informações, a gente tem ali o PIB dos Estados Unidos vindo bem abaixo do previsto, o esperado era 2,5%, veio em 1,5% no primeiro trimestre, mostrando justamente a continuidade daquela questão de alguns dados mais robustos, outros menos robustos, naquele caminho de contínua busca de segurar controle da inflação, arrefecimento da inflação, e os efeitos disso na economia, então a gente tem aí o PIB um pouco mais fraco, junto disso, na sequência, a gente tem o PCI, o Personal Consumption Expanditure, nos Estados Unidos subindo 0,3%, vindo dentro do esperado, então o índice de inflação vindo dentro do esperado e deixando aí, dando, na verdade, a continuidade a esse processo paulatino de arrefecimento da inflação americana, e, por último, aqui no Brasil a gente teve o IPCA 15 voltando a desacelerar para 0,21% em abril e ficando aí sim abaixo do esperado. Então, uma dinâmica aí que vem de alguns números um pouco mais fortes, outros números um pouco mais fracos, nessa semana aí com números mostrando ali, os dados ali se mostrando abaixo do esperado, que justamente mostra ali uma parte desses dados econômicos mostrando justamente a possibilidade da continuidade do arrefecimento inflacionário e, por conseguinte, eventual queda de juros lá fora nos Estados Unidos e manutenção da queda de juros no que tange o Brasil. Está falando dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Petro Recôncavo e a Eneva avaliando fusão, a Eneva basicamente atirando para todo lado, antes era a Vibra, agora é a Petro Recôncavo, que também está meio que envolvida naquela questão de fundir parte dela com a 3R Petroleum, que está para ser fundida com a Enalta, então assim, uma zorra por enquanto, mas existe a possibilidade, eles estão conversando sobre o assunto aparentemente, Magazine Luiza aprovando o grupamento de ações de 10 para 1, como eu comento aqui consistentemente, isso muda zero na operação da empresa, certo? A operação não vende menos, não vende mais, não afeta nada o setor, a alavancagem, estrutura de capital, nem nada disso, então é só para a galera saber. Aos ativos do portfólio, a gente tem a Klabin iniciando a operação no Projeto Figueira, a máquina de papelão do lado, que deve ajudar na racionalização da produção de papelão do lado da Klabin, que deve ser bem positiva a operação como um todo, a gente comentou isso aí, quando foi iniciado o projeto lá atrás, a gente comentou justamente qual era a expectativa de redução de custo, a racionalização da produção e por aí vai estar nas análises passadas, a gente tem também a Azul passando a Gol em março e assumindo o vice-liderança do mercado doméstico, aqui também a Latam crescendo ainda assim em participação, então basicamente aqui muito mais um recuo ali proporcional da Gol, que está passando pelo processo de recuperação judicial, que é algo que a gente comentou lá atrás, certo? A gente entrando ali no processo de recuperação judicial, você começa a ter algum nível de dúvida entre uma parcela dos clientes, que começa simplesmente tendo a opção de Gol Azul, tendo a opção de Gol Latam, começam a ter uma preferência pelas que não estão passando por um processo dele, por simplesmente não querer arriscar eventualmente se ver numa situação onde você não tem o voo ali honrado, certo? Então você acaba tendo aí um ganho de market share, tanto de Azul quanto Latam, como a gente comentou lá atrás, que acaba sendo positivo pelo menos no curto prazo para a gente ali na Azul. Fleury comprando clínica aqui em Santa Catarina de R$70 por R$70 milhões, nada grande, só o início ali da expansão para o sul do país mais agressivo, assim, para a Santa Catarina, começando ali com operações aqui, então meio que colocando ali o dedinho na água para começar a talvez expandir para cá, é mais um movimento ali que a Fleury faz, sem dificuldade, apenas aí para a informação. Por último aqui dos ativos do portfólio, a SouthRock aceitando uma proposta indicativa, a Zemp ali justamente fazendo um dedo de antes dentro das operações da Starbucks, que são hoje detidas pela SouthRock e que tem até, se não me engano, um mês aí, alguns meses, alguma coisa assim, o direito ali de franqueado máster da Starbucks e que deve, dado esse processo, muito possivelmente deve passar a Zemp. Então a gente já li no caminho de expansão das operações, e agora avaliando justamente o que tem da SouthRock ali que dá para salvar. Passando aos podcasts, o Roda Viva com a Leila Pereira, muito, muito positivo, está bem interessante de ouvir a presidente do Palmeiras ali, achei que seria interessante, mas foi absurdamente muito mais interessante do que parecia antes, uma mulher forte ali com toda uma visão de negócio ali, muito vinculada de fato, profissionalizar a questão do futebol e tal, eu não sou ligado em futebol, mas a entrevista é muito, muito, muito boa, vale a pena ver. É, The Daily, falando da evolução da gripe aviária, certo, que está atingindo ali gado nos Estados Unidos, então, devolving danger of the new bird flu, basicamente acompanhando isso, tá, isso daí mais para o começo da semana, e aí a gente tem na sequência o PBS News Hour, falando justamente de fragmentos do vírus que foram encontrados no leite da vaca lá nos Estados Unidos, então, um acompanhamento aí contínuo, nada que cause pânico nem nada, mas um acompanhamento contínuo aí do desenvolvimento da gripe aviária no gado americano, tá, fragments of bird flu, virus detected in cow's milk sold in grocery stores, então, basicamente, ele é o acompanhamento, a gente vai acompanhando isso enquanto estiver acontecendo. A gente tem o Wad Lotz, da Bloomberg, com o Josh Wolf, The ChatGPT of Robotics is Coming, basicamente ali comentando, né, a evolução do uso de inteligência artificial para a robótica, menos uma coisa de responder questionamento, tá, mas mais uma coisa de fato lidar com o mundo real, eu achei super interessante, tá, mas eu sou nerd pra caramba, então... O Money Talks, da Economist, falando sobre vários aspectos ali de como essas drogas de perda de preso, o Agovi, Mundiar, o Zempic, devem... Como essas drogas devem alterar o mundo e quais são as possibilidades ali que se vêem mais claras de pra onde as coisas estão indo, então, Why Weight Loss Drugs Will Reshape the World, tá, bem interessante também. O The Weeknd, da Economist também, The Weeknd in Child Intelligence, Falando sobre a pessoa que hoje em dia seria a mais popular pra liderar a Palestina e que tá presa por terrorismo por Israel, tá, então, The Man Who Would Lead Palestine, bem interessante pra conhecer um possível ator, um ator político de qualquer forma, mas um possível ator político que possa vir ali assumir algum nível de liderança ainda nos próximos momentos aí, no desenvolvimento ali de... Palestina, Hamas, Israel, Hezbollah e por aí vai, tá, eu gosto de saber esse tipo de coisa. O The Daily falando sobre a ajuda que foi aprovada nos Estados Unidos e assinada pelo Biden antes do fechamento da semana de 60 bilhões de dólares pra Ucrânia, tá, aí 60 bilhões de dólares enough to save a Ucrânia, então, basicamente, ele explorando cada pedaço daquele auxílio financeiro pra ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia, bem, bem interessante também. Penúltimo aqui... Ah, aí a gente tem aqui um que é simplesmente o melhor de todos, tá, que é o What's Your Problem, que é um podcast da Pushkin que eu acho que é muito positivo, mas esse episódio aqui é um dos melhores episódios que eu já ouvi, tá, Building a Robot That Can Walk to Walk. Basicamente, falando ali com um cara que tem uma empresa e a professora e tal, o projeto dele era basicamente um robô que caminhasse e tal, mas desenvolvendo aquilo ali com base na modelagem matemática inicial de como seria mais eficiente e não com a intenção de ver aquilo ali se tornar um humanoide. Acaba indo nessa direção mais pela lógica matemática do que por um desejo de ter um robô humanoide. É bem, bem, bem interessante. E por último aqui a gente tem o What's Your Problem também, com Building Boundary Breaking Balloons, basicamente falando ali de uma empresa nova, como comentando, né, conversando com o fundador ali, de uma empresa nova que faz balões meteorológicos que duram absurdamente mais tempo do que o que a gente tem hoje e aquilo ali como vai afetar previsão de tempo, evolução disso com relação a menos lixo, né, jogado na atmosfera e que eventualmente vai cair em oceano e por aí vai, e a mudança que faz nesse cenário todo ali de balão meteorológico é muito interessante também. E por hoje ficamos por aqui. Está precisando de mim? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atidando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises do final de semana. Valeu, galera. Até a beijão.